Tem algumas pessoas que estão enfrentando um problema bem chato com o som dos Reels. Você tá lá rodando o seu feed e aí ele entra o áudio do vídeo e invade a sua música no Spotify ou o seu vídeo no YouTube. E aparentemente isso não é um bug, é um teste do Instagram e a gente vai falar sobre isso agora. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece que você pode se tornar membro também e aparecer nessa cartela aqui com esse povo bonito. Faz alguns dias que algumas pessoas começaram a me mandar mensagem lá no Instagram, comentários aqui no YouTube, reclamando de um problema com o som dos Reels, né? Tipo a Juliana, tipo o Guilherme e parece muito ser um bug, né? Muito parecido com o que o Instagram já teve, por exemplo, nos Stories. Mas aparentemente não é um bug, aparentemente o Instagram tá fazendo isso de propósito. E esses relatos que eles mandaram ali são de coisas bem corriqueiras que a gente faz no celular, né? Você tá lá ouvindo música no Spotify, tá ouvindo um vídeo em segundo plano no YouTube e rolando seu feed no Instagram. E o normal que acontece é, você vai lá, rola o seu feed e esses vídeos que aparecem aqui geralmente já estão no mudo, né? Eles aparecem sem som, mas dessas vezes ali eles têm entrado com áudio e como explicou o Adam Mosseri, é um teste. Ele falou sobre isso na conta dele no Instagram, respondendo perguntas dos seguidores. A pessoa mandou justamente isso, ó. Por que que eu não consigo deixar no mudo mais o som? É muito chato. Então, ao que tudo indica, o Instagram tem feito alguns testes ali na sua timeline, no seu feed, de oferecer esses vídeos que antes automaticamente entravam sem som ali, já com o áudio estatelando, pra chamar mais a sua atenção. Do tipo assim, presta atenção no que você tá vendo aqui. Eu sei que você tá ouvindo seu podcast, que você tá ouvindo outro vídeo ali, mas vê esse vídeo aqui que é mais legal. E aí entra nessa vortex aqui de áudio confundindo a sua cabeça. Pelo tom que o Adam fala nesse vídeo aqui, ele já dá uma coçada na cabeça, ele já explica, já fala que é confuso. Ele mesmo já admite que é confuso e que eles estão procurando uma solução mais simples. Ou seja, com esse feedback aqui e dessas pessoas que comentaram, essa é uma parada que o Instagram vai ter que largar a mão em breve, né? Não dá pra competir com outras plataformas. Se eles quiserem entrar nesse braço de ferro aí, alguém vai chiar. Ou Spotify, ou YouTube, ou qualquer outra plataforma de áudio e vídeo. Me conta aqui embaixo, você caiu nesse teste chatíssimo? Aqui, por enquanto, não. Tá tudo entrando no feed ali, já no automático, sem som, respeitando, né, ali o silencioso do celular. Mas tem muita gente que tá reclamando essa parada. Comenta aqui embaixo como é que tem sido isso. Tem gente, você tá ouvindo música na caixinha e de repente sai um vídeo dos seus Reels ali. Escreve aqui embaixo e a gente bate um papo, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia. Espero que vão aparecer vários caras na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri